O câncer de mama é um tumor maligno que se desenvolve como consequência de alterações genéticas e é o câncer que mais atinge mulheres em todo o mundo. São 1.380.000 novos casos e 458.000 mortos pela doença por ano, a maioria por causa do diagnóstico tardio. O câncer de mama tem alguns fatores considerados de risco. Ser mulher, envelhecer, nunca ter tido filhos, ter filhos com idade superior aos 35 anos de idade, fazer terapias de reposição hormonal, uso de anticoncepcionais por via oral. Como todo câncer, uma vida desregrada, uso de álcool, tabagismo, isso tem mais uma predisposição maior para aparecer câncer, não só mama como qualquer outro. Outros fatores de risco são menstruação precoce e menopausa tardia. Isso faz com que grande quantidade do hormônio estrógeno, que facilita a proliferação desordenada de células mamárias e pode resultar em um tumor, fique por mais tempo no corpo no decorrer da vida. Além desses, a reposição hormonal e a obesidade. Geralmente aparecem nódulos ou caroços e até mesmo secreções, quando a mulher aperta o bico do seio, de coloração límpida, transparente ou sanguinolenta. Para aparecer sintoma, realmente, só quando a doença está muito avançada. O câncer não dói, é por isso que é tão catastrófico, que a doença vai lá silenciosamente desenvolvendo e aí, quando vai descobrir, realmente já está tudo disseminado. Quem tem casos de câncer na família, a partir dos 35 anos de idade, é liberado para que seja realizada a mamografia anualmente. E não só a mamografia, a mulher também tem que fazer o exame clínico em casa, se tocar, ver se sente alguma alteração e procurar um profissional da unidade de saúde. Para que o diagnóstico seja precoce e o tratamento mais eficiente, é importante seguir as recomendações dos profissionais de saúde. Se detectado no início, o câncer tem 90% de chance de cura, conforme o Instituto Nacional do Câncer. O aleitamento materno previne bastante o câncer de mama. A mulher que amamenta o seu filho até os seis meses e um pouco mais, tem o risco diminuído de desenvolver o câncer. O diagnóstico precoce, hoje, pelo Ministério da Saúde, todas as mulheres, a partir dos 50 anos, têm que fazer mamografia. Quando o paciente tiver algum sintoma, a gente pede ultrassom, dependendo do resultado, a gente pede a mamografia. Fazer o autoexame com regularidade em casa é uma das principais formas de diagnóstico. Os profissionais me ensinaram que quando eu estou tomando banho, embaixo do chuveiro, eu levanto um braço para cima e com o outro eu vou apalpando o seio. Sem encontrar alguma coisa diferente, um carocinho, alguma coisa, imediatamente procuraram um médico. Todo ano, todo ano eu faço. E eu acho bom, muito bom. A gente tem que cuidar, né, porque a gente cuidando antes, né, sabendo qualquer coisa adiantada é mais fácil curar. Sim, sempre estou fazendo, né, o autoexame em casa. Embaixo do chuveiro, o toque das mãos, para ver se não tem nenhum nódulo. É muito importante que todas as mulheres saibam fazer o autoexame. As mulheres que menstruam devem fazer sete dias depois do término da menstruação. As mulheres que não menstruam mais devem marcar uma data fixa e fazer todo mês neste mesmo dia. Em frente ao espelho, verifique se existem retrações na pele ou no bico do seio, como se a pele estivesse esticada. Nódulos evidentes ou secreção, apertando levemente o bico. Depois, levante o braço colocando a mão na nuca. Com a outra mão, apalpe com a ponta dos dedos em movimentos circulares, desde as axilas em direção ao seio, fazendo o exame em toda a volta dele. É importante também subir os dedos em direção ao pescoço, verificando toda a região da mama. Depois, com a outra mão, repita os movimentos do outro lado. Por fim, faça a mesma sequência deitada na cama. Mas é bom lembrar que o autoexame não faz a detecção precoce do câncer. Isso só acontece através da mamografia. O câncer de colo de útero demora muito tempo para se desenvolver, mas as alterações das células que dão origem a ele são facilmente descobertas no exame preventivo. Esse câncer é causado pela infecção persistente por alguns tipos do papiloma vírus humano, o HPV. A infecção genital por este vírus é muito frequente e não causa doença na maioria das vezes. Entretanto, em alguns casos, podem ocorrer alterações celulares que poderão evoluir para o câncer. É o terceiro tumor mais frequente na população feminina. Existem alguns fatores de risco para este câncer. Iniciar atividade sexual precocemente, desenvolver algum tipo de doença sexualmente transmissível, ter múltiplos parceiros. Algumas atitudes são indicadas para a prevenção do câncer. Ter uma vida saudável mesmo, que aí vai prevenir não só o câncer de mama, como qualquer outro tipo de câncer. Para o câncer de colo, a melhor maneira de se prevenir é fazendo o exame preventivo, conhecido como Papa Nicolau. Quando diagnosticado na fase inicial, as chances de cura são de 100%. Vacinar-se contra o HPV também é uma medida eficaz para a prevenção. As formas de tratamento variam conforme o tipo e o estágio em que está o câncer. Existe a quimioterapia, que usa medicamentos para matar as células malignas. A radioterapia, através de radiação. A hormonoterapia, uma medicação que bloqueia a ação dos hormônios femininos. E cirurgia, que pode incluir a remoção do tumor ou mastectomia, que é a retirada completa da mama. O tratamento pode incluir a combinação de dois ou mais recursos terapêuticos. Mas o melhor mesmo é prevenir e ir ao médico regularmente para que o diagnóstico seja precoce. Então, fiquem atentas, vale destacar algumas recomendações. Se você é mulher e tem mais de 20 anos, faça o autoexame das mamas mensalmente. 90% dos tumores são detectados pela própria paciente. Procure a unidade de saúde com regularidade para fazer a mamografia. A partir dos 9 anos, as meninas podem receber a vacina do HPV e quanto antes prevenir, melhor. Toda mulher deve fazer o exame Papa Nicolau anualmente. Somente com ele é possível diagnosticar o câncer de colo de útero. O uso da camisinha em todas as relações sexuais é um cuidado indispensável contra a infecção, não só pelo HPV, mas também por outros agentes de doenças sexualmente transmissíveis. Faça os seus autos de exame e procure um médico que não deixe de procurar, que é muito importante para a saúde da mulher. Prevenir. Se você tem alguma dúvida ou percebeu a presença de algum nódulo no autoexame, procure a unidade de saúde mais próxima. O diagnóstico precoce pode salvar a sua vida. O diagnóstico precoce pode salvar a sua vida.